Pessoal, olha que bacana, informação para os nossos vizinhos aqui da cidade de Rio das Pedras, notícia boa, porque a deputada estadual professora Bebel acaba de conseguir a liberação de mais de 150 mil reais para a cidade de Rio das Pedras, para serem utilizados em pavimentação asfáltica e recapiamento de ruas da cidade. Olha que bacana, nesse seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a deputada estadual Bebel já destinou à Prefeitura de Rio das Pedras 175 mil reais para recapiamento de vias públicas e 150 mil para obras de infraestrutura urbana e ainda 150 mil reais para o Hospital São Vicente de Paula utilizar em custeio. Além destes novos 150 mil reais, também para a Prefeitura de Rio das Pedras utilizar em pavimentação asfáltica e também recapiamento. Boa notícia aí para o pessoal de Rio das Pedras. Boa notícia aí para o pessoal de Rio das Pedras. Boa notícia aí para o pessoal de Rio das Pedras. Boa notícia aí para o pessoal de Rio das Pedras. Boa notícia aí para o pessoal de Rio das Pedras. Boa notícia aí para o pessoal de Rio das Pedras.